Fala pessoal, tudo bem? Tamo aqui de volta com mais um vídeo no canal do Mike, já faz algum tempo que eu não posto nada Tô aqui indo trabalhar, lá na cidade de Itu, né? A minha empresa, quer dizer, não é minha empresa, eu já falei isso, mas Eu não sou dono de empresa nenhuma, mas a empresa onde eu trabalho tem uma filial lá em Itu, aqui no interior de São Paulo E eu tô indo pra lá, e eu tô aproveitando que é mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho de viagem daqui de São Paulo até lá Pra tentar gravar alguma coisa pra vocês, no sentido de fazer... no passado no meu canal eu chamava isso de papo cabeça, né? Falando de assuntos mais sérios, né? Conversar sobre coisas que realmente às vezes faz sentido falar E que não se fala muito hoje em dia no YouTube, né? Hoje em dia no YouTube é... fui ali, matei alguém e olha o que deu Comi a moeba e olha o que deu, e etc, e MCs e... e vamos que vamos, né? Nesse vídeo, galera, eu queria abordar um assunto muito interessante, né? E que eu acho que faz parte da vida de muita gente, né? Que é a frustração Quem aqui nunca se frustrou na vida, né? Eu acho que diariamente a gente tem frustrações, né? Você pode ter certeza... ter duas certezas na vida Uma é que você vai morrer E outra é que você vai se frustrar, né? Não pense que eu tô aqui querendo desmotivar ninguém Na verdade, eu quero trazer o assunto pra realidade, né? Porque na internet aí tá cheio de gente falando sobre motivação, né? Você vai conseguir, você vai ter, né? Não sei o quê Mas ninguém fala da frustração quase, né? A frustração, ela anda ali do nosso lado diariamente, né? Diariamente você vai passar por frustrações O como você encara essas frustrações É que vai te moldar, né? Porque você tem que ver também Em que você tá, sabe? Colocando a sua vida, a sua felicidade, né? Você tá colocando a sua felicidade num carro novo Você tá colocando sua felicidade Num, sei lá, num videogame que você não tem Num jogo que você não tem Na namorada que você não tem, né? Algumas coisas na nossa vida Elas fogem do nosso controle, né? Ela não tá na sua mão resolver, né? Às vezes as pessoas se frustram muito cedo, né? Principalmente com relação a relacionamentos Aí você tem 13, 14, 15 anos E já tá, sabe, pensando em namorar E já tá frustrado porque a menina não te dá bola Cara, tem tanto tempo ainda pra você pensar nisso Você tem tanta coisa pra conquistar Antes de pensar num namoro mais sério, né? Quantas pessoas você conhece Que casaram com a primeira namorada? É só olhar isso Então A sua vida vai ser feia Ela vai ter as fases das frustrações, né? Em vários graus, né? Mas você precisa encarar isso De uma forma diferente, né? Por exemplo, se você Se uma das suas frustrações é Eu não tenho dinheiro pra fazer aquilo Que eu quero Ou comprar aquilo que eu quero Então você tem que pensar O que você tem que fazer da sua vida Pra algum dia você conseguir isso, né? Porque é muito fácil dizer Que a vida é uma porcaria Você não consegue ter as coisas que você quer Mas você também não faz nada Pra merecer isso, né? Você não faz nada pra alcançar isso, né? Eu já falei várias vezes Em vários vídeos Se você é o tipo de pessoa Que acha que ser youtuber é o futuro Eu já venho falando isso Há bastante tempo Cuidado, tá? Não é o youtube Não é pra todo mundo E nem todo mundo que tá no youtube Vai sobreviver Meu, você pode ter certeza Google não vai ficar dando dinheiro Pra ninguém o resto da vida Não vai Nenhuma empresa no mundo Sobrevive dando dinheiro pros outros Entendeu? E se você pesquisar Você vai ver que o youtube Ele não dá dinheiro pra google Pelo contrário Ele se sustenta Mas nenhuma empresa Cria um negócio Pra esse negócio apenas se sustentar Ele tem que dar lucro, né? Ele tem que trazer resultado financeiro Pra empresa, pra empresa, né? É muito importante você Pensar onde você tá colocando Onde você tá querendo firmar seu pé Onde você tá querendo A postar suas fichas Entendeu? No youtube tem muita gente Fazendo a mesma coisa Pouca gente fazendo coisas diferentes Né? E pouca gente também de sucesso Não é todo mundo que tem sucesso no youtube Não é todo canal que ganha dinheiro, né? Você tem que pensar É... No seu futuro, cara O que que você vai fazer Estudar Faz parte da vida também Faculdade Se você quiser crescer Faz parte da vida Então você tem que pensar nisso Você não tem que ficar pensando Sabe? Agora Em tentar criar uma carreira no youtube Achando que É... Isso é fácil Que isso é tranquilo Não tem nada pior Do que instabilidade financeira É... Você não ter a certeza De quanto você vai ter de dinheiro No final do mês No youtube é assim, né? É... Pra você manter uma regularidade Você tem que contar com muitos fatores E a gente sabe que a ferramenta do youtube Ela é... É uma ferramenta falha Basta você ver aí O em altas aí, né? Quantos vídeos de youtubers Que fazem um trabalho muito bom Você já viu no em altas? Agora Você... Você quer ver o que é o youtube? Desloga da sua conta No google E entra no em alta Aquilo ali é o youtube Entendeu? É MCs É só tranqueira Desculpa Se você gosta de De funk E etc É... Quem sou eu pra julgar Mas Eu acho que você deveria parar um pouquinho Pra pensar Até nisso Até no que você ouve Porque tudo isso te molda Tudo isso O que você ouve O que você assiste As pessoas que te cercam Tudo isso vai moldar O seu caráter E o seu caráter É o que vai dizer Quem é você Pro mundo Né? Então se você só Vê pornografia Só ouve funk Que fala de Só assunto Que dá até medo De falar Porque não tem nada Desculpa Mas não tem nada de bom Se tiver um ou outro funk Por aí Que fala de alguma coisa Que não seja sexo É... Olha É difícil Só fala Porcaria Né? Não é só funk Tem outros Outras músicas também Né? Tem muita coisa ruim Então você tem que olhar O que te cerca Eu vi um vídeo Do Will Smith No YouTube No YouTube não Acho que foi no Facebook dele Que eu sigo ele Inclusive eu te recomendo Seguir ele Ele faz vídeos Com umas mensagens Muito interessantes E ele falava Né? Quem é que tá colocando lenha? O que que tá colocando lenha Na sua fogueira Na sua vida? Quem são as pessoas Que te cercam? Você tem que tomar Muito cuidado Com as pessoas Que te cercam Com os amigos Que dizem que são Seus amigos hoje Quando eu tinha 14 anos de idade Meus amigos falaram Se usa É gostoso Vai se amarrar A sensação é maneira Só que não me falaram Quando eu tivesse 37 anos Eu estaria morando na rua Na fila de uma sopa Dormindo embaixo do viaduto Jesus Essa pessoa vai estar com você Quando você tiver viciado Na droga Ela vai estar com você Sabe? Na lama Quando você tiver caído na lama Por causa da droga Será que essas pessoas Vão estar te sustentando Te ajudando a sair Das drogas? Então você tem que tomar cuidado Com as pessoas Que estão botando lenha Na tua fogueira Porque essa fogueira Pode só queimar você Na verdade A nossa fogueira Ela tem que ser Sabe? A vontade de crescer A vontade de vencer A vontade de ser alguém na vida De ajudar a sua família Ah, mas a minha família Não me ajuda Cara, você não tem que fazer As coisas Em troca de algo Sabe? O seu pai e sua mãe Muitas vezes Não tem hoje A consciência Pelo que eles viveram No passado Você sabe como foi O tratamento deles No passado deles Como eles viveram Com os pais deles Eram situações Diferentes Eram Momentos diferentes Então Hoje muitas vezes Os pais não conseguem Te dar tudo O que você quer Ou não é nem tudo Mas aquele videogame Aquela bicicleta Aquele carro Aquela viagem Entendeu? Então E isso acaba Acaba frustrando As pessoas Quantas vezes Eu vejo No canal Do Mike Mesmo Alguns comentários De pessoas falando Que queriam Que os pais delas Fossem que nem eu Vocês acham Que eu não falhei Com o Léo Muitas vezes também? Vocês acham Que eu não tenho Arrependimentos Hoje De coisas Que eu deveria ter feito E não fiz Coisas Que eu fiz Diferente Que eu poderia Ter feito Diferente Eu tenho Muitos arrependimentos E hoje Infelizmente Eu não tenho Como pedir desculpa Não tenho Como fazer diferente Então eu espero Que você também Pare De ficar julgando Seus pais Apenas Ame-os O amor O amor Cara É uma coisa Que ela A Bíblia fala Que o amor Tudo supera Tudo suporta Então Se você faz As coisas Para alguém Sempre pensando Em ter algum retorno Esquece Esquece Você só vai falhar Na vida A frustração Galera Ela pode te levar Para caminhos Muito perigosos Por isso Que é importante Você entender Que Ela faz parte Da sua vida Mas ela não pode Dominar a sua vida O sentimento Da frustração Sabe De impotência De não conseguir Alguma coisa Muita gente Acaba indo Para as drogas Muita gente Acaba indo Para o crime E para tantas Coisas ruins Devido às frustrações Que elas têm Na vida Por não conseguir Alcançar Sonhos Porque o ser humano É muito imediatista Ele quer Que as coisas Aconteçam Agora Não é Depois Não é daqui um ano Não é daqui Dez anos É agora Tudo tem que ser agora Então se agora Você não conseguir Aquilo que você quer Você vai se frustrar E essa frustração Ela pode alimentar Um animal Dentro de você Que vai fazer você Acabar entrando Em caminhos Que você não deveria entrar Então tome cuidado Mais uma vez Cuidado Aonde você põe Onde você aposta Suas fichas Mais uma dica Da bíblia A bíblia fala Para que Nós Construamos As nossas casas Sobre a rocha Não sobre a areia Porque se você Constrói sobre a areia Meu amigo Vem uma chuva E acaba Com a base dela E a sua casa Vai cair Então a nossa casa Ela tem que estar Construída sobre a rocha Né Então você tem que ter Um futuro Que possa Mais uma vez Eu falando aqui Né Te dar Segurança Te dar paz Né Porque é isso Que vai fazer A sua vida Ser melhor Né Não é o dinheiro É você ter paz Consigo mesmo Né Paz de que você Conseguiu ter Aquilo que você Pôde ter Né E sonhos Não estou falando Para você deixar De ter sonhos Não é isso Um grande exemplo É a minha mãe A minha mãe Eu nem sabia disso Um grande sonho dela Era conhecer a Itália Né E mais até Precisamente Veneza Os dois Veinho É Brachona Vem de lá Vem de lá atrás Olha lá Dá pra passar por duas Vão É então Tira umas fotinhas Enquanto eu vou filmando Aqui A véia Os veinha Dando um rolê Mano Merece Merece muito mais Merece muito mais Merece muito mais E o ano E o ano passado É que ela realizou O sonho dela E eu realizei Esse sonho Sem saber Que ela tinha Esse sonho Ela só me contou Depois Quando eu falei Que queria levar Eles Graças a Deus A gente Você vai ter que Trabalhar muito Vai ter que Ralar muito Vai ter que Economizar muito Pra conseguir Seus sonhos Sabe qual Tem que ser Seu sonho É Ter uma família Ter uma casa Ter um emprego Uma carreira Então você tem que Batalhar por isso Você tem que Apostar suas fichas Naquilo que Vai realmente Te trazer Um futuro E o estudo Querendo ou não É algo Que hoje Vai te trazer Alguma segurança No futuro Também a gente sabe Que hoje Tem muita gente Formada Que não consegue Emprego Mas se uma pessoa Formada Não consegue emprego Imagina você Que fica pensando Que vai ser youtuber E que vai criar Uma carreira milionária Dentro do youtube Que vai ficar Viajando o mundo A convite das empresas Cara Cuidado Cuidado Você vai se frustrar Eu tenho Sentido a necessidade De trazer Algum conteúdo Diferente Nesse canal No sentido De alertar É Alertar Ou dar conselhos Não que eu seja Dono da Verdade Longe disso Se você não concorda Com algo que eu estou falando Os comentários estão aí Você pode fazer A sua crítica A sua sugestão Até de temas Mesmo Mas eu te digo Eu só te peço Uma coisa Se você Não concorda Justifique Porque tem gente Porque tem gente Que apenas Não concorda Mas justifica Porque o interessante É ver Exatamente isso Eu queria entender Se você não concorda Comigo Até para me repensar O que eu estou fazendo Fazendo e falando Então Espero que a gente Tenha comentário Sempre De alto nível Digamos assim Nos comentários Discussões Educadas Porque eu acho que Tudo é válido Estou aqui tentando Ajudar vocês A abrir os olhos De vocês Para o mundo Para a vida Porque Apesar de eu fazer 42 anos Agora Esse ano Eu já passei Por muita coisa Na minha vida Muita coisa E eu acho Que eu tenho Um pouquinho De Experiência Para falar Com vocês Sobre alguns Assuntos E espero Que ajude Vocês E aí Fica então O recado Nesse vídeo A vida É feita De frustrações Você tem que ter Consciência disso Você tem que olhar Para frente Você tem que ver Em que você está Postando suas fichas Para a sua vida O que vai te trazer Segurança financeira Na sua vida Porque isso é muito Importante Para você ter paz Também Não estou falando De ser milionário Não Estou falando De você ter um emprego Você ter uma carreira Que vai sustentar A tua família Quantos pais E quantas pessoas Por aí Não se matam Por causa De dinheiro E mais uma vez Não estou aqui Falando de religião Mas Religião Faz parte Da minha vida Porque eu sou Uma pessoa Cristã E a Bíblia Cara Tem muito Versículo Que devia ser Que devia ser meme A Bíblia Porque o dinheiro As pessoas As pessoas querem Querem mais E mais dinheiro E o dinheiro Não traz felicidade Ele não traz Não traz O segundo homem Mais rico do mundo Que é o Warren Buffett Tá É o cara É o cara O segundo cara Mais rico do mundo Ele diz Que o dinheiro Não traz felicidade O cara Que é a segunda Pessoa mais rica Do mundo Ele fala isso E sabe o que ele faz Com o dinheiro dele Ele doa Pra instituições Assim como o Bill Gates O Bill Gates Eu mudei radicalmente O que eu pensava Sobre ele Depois que eu conheci O trabalho social Que ele E a mulher dele faz Sabe Em várias Em várias Áreas Pelo mundo E eu vi uma entrevista dele Falando sobre isso Que a A cabeça dele mudou Porque Vocês sabem Que o Bill Gates É o cara que É um dos fundadores Da Microsoft E hoje É um dos caras Mais ricos do mundo Também Muito amigo Do Warren Buffett Tá Ele falou Que Há anos atrás Ele botou na cabeça Que ele ia levar A tecnologia Pro mundo Pros lugares Onde não tinha Imagina lá Uma aldeia Na África Lá Ele queria Colocar A tecnologia lá Computadores Internet Né Então ele começou A viajar Pelo mundo Pelos lugares Pobres Aí Né Pra começar A fazer Esse estudo Onde que eu vou Começar E tal E tal E de repente Ele começou A perceber Que as pessoas Não estavam Precisando De computador Elas não estavam Precisando De tablet Elas não estavam Precisando De internet Elas estavam Precisando De coisas Mais simples Como saúde Água Comida Comida Coisas básicas Elas não tinham Tinha gente morrendo De fome Tinha gente morrendo De sede Né Então ele começou A fazer o que Que computador Que nada Filho Eu vou Levar água Eu vou levar Comida Eu vou levar Remédios Saúde Médicos E é isso Que ele tem Feito Mundo afora Em lugares Pobres Ele tem Pago Dívidas De governos Pra que Os governos Consigam Comprar Medicamentos De empresas É um trabalho Muito bonito Sabe Então São pessoas Que são Desapegadas Elas tem Dinheiro Muito dinheiro Mas elas São desapegadas E eu Acredito Que Deus Ele vê Todas essas Coisas Pode ser Que o Bill Gates Você não acredita Em Deus Pode ser Que você Também Não acredita Em Deus Mas Independente Disso Você tem Que olhar O que você É nessa Vida E o que você Quer ser Pensa No seu Futuro Não esperem Ter motivação Pra levantar Da cama Todo dia Cedo E trabalhar Ir pra escola Provavelmente Se você Parar Pra pensar Na sua vida Você não vai Achar motivação Por N Motivos Motivação Por N Motivos Você tem Que levantar Da cama Todo dia Pra trabalhar Porque você Tem que pensar No seu Futuro Que isso Vai fazer Parte Do seu Futuro Se eu Falar pra vocês Que eu tenho Hoje Nossa Eu sou o cara Mais motivado Do mundo Pra todos Os dias Levantar Da cama E trabalhar Fazer Dar o meu Melhor Pela empresa Não sei o que Você é um tremendo Hipócrita Eu todos os dias Eu tenho que lutar Com uma tal Da saudade Todos os dias Eu sou golpeado Por todos os lados Por uma tal De saudade Muitas vezes Eu caio no chão Por causa da saudade Ela me derruba Mas Como eu já falei Algumas vezes Eu me firmo Na minha esperança E na minha fé De que um dia Eu vou Rever o Maite Numa situação Muito melhor Do que A que a gente Se encontrou Aqui na terra E Eu tenho Minha esposa Eu tenho que cuidar Da minha esposa Enquanto eu estiver Vivo Eu tenho que me manter Porque A minha vida Está nas mãos De Deus Ele que sabe O dia que eu vou Embora Nunca passou Pela minha cabeça Cometer Nenhuma besteira Com relação a isso Porque A minha fé Nesse ponto É inabalável Muita gente Pode achar Que é besteira Muita gente Não acredita em Deus Mas eu acredito Em Deus Eu acredito No céu Eu acredito No bem E no mal E eu acredito Na vida Após a morte Lá no céu Para aqueles Que fizerem Por merecer Então Eu estou fazendo Minha parte Estou tentando Fazer por merecer Também Para poder Reencontrar Meu filho Né Mas Não espere Ter motivação Para levantar Da cama E estudar Tá Porque provavelmente Você não vai ter Se você Olhar Ao seu Ao seu redor Né Faça isso Pensando no futuro Faça isso Pensando Né Que isso No futuro Pode te dar Tudo aquilo Que você hoje Não consegue ter Se você quiser Mais vídeos Como esse Deixa Deixa seu joinha Compartilha Esse vídeo E deixa seu comentário Aí indicando Um possível tema Para um próximo vídeo Quem sabe É isso Beleza Valeu Até o próximo vídeo E sigo aqui Caminhando Em frente Porque A vida não para Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto